A Prefeitura de Aracatuba homologou hoje a empresa atua para a prestação do serviço de transporte público pelos próximos 10 anos. A decisão foi publicada no diário oficial. O prazo legal de recurso de outras empresas já terminou e ninguém se manifestou contrário ao resultado. Com essa homologação, agora só falta a assinatura do contrato entre a empresa e a Prefeitura, mas ainda não existe uma data confirmada para que isso aconteça. Na sequência, a tarifa será reajustada. A passagem comum, aquela que se paga na catraca, subirá de R$ 3,40 para R$ 3,65. Atua ou opera em Aracatuba há mais de 40 anos e com o novo contrato, se prorrogado, poderá ultrapassar os 60 anos de operação.